Era dentro de um mundo encantado que aconteciam aventuras que marcaram a imaginação de muitos milênios brasilofólicos. E de uma árvore mágica nasceu o castelo mais famoso do país. A história se passa em São Paulo e gira em torno de Nino, um aprendiz de feiticeiro que tem lá pelos seus 300 anos. Nino começou a morar com seus tios Victor e Morgana quando seus pais embarcaram em uma longa viagem espacial. Ao lado dos seus amigos Zequinha Pedro Biba, ele viveu as maiores aventuras mágicas no famoso castelo Rá-Tim-Bom. Ainda tivemos as presenças ilustres de Bongô, o entregador de pizza, Penélope Repórter, a Caipora, o E.T. E.T. Valdo, a Cobra Celeste. Mas claro, uma boa trama não seria a mesma sem um grande vilão. E na história, quem fazia o castelo inteiro tremer era o imobiliário Doutora Bobrini. O vilão com planos mirabolantes estava determinado a conquistar o castelo, derrubar toda a estrutura e construir um arranha-céu de 100 andares. Desde que eu era pequenininho, eu tenho um sonho, bom ou mal, derrubar esse castelo velho e fazer um baita prédio no lugar. Só que a história do castelo Rá-Tim-Bom está longe de ser só mais um enredo infantil. Na verdade, o programa tem tudo a ver com a famosa disputa entre Silvio Santos e Zé Celso, o criador do Teatro Oficina. Fundada em 1958 no coração do Bixiga, no centro de São Paulo, o Teatro Oficina é o grupo teatral mais antigo do Brasil. Sua sede foi projetada por Lina Bobardi, a mesma arquiteta do MASP, e foi considerado inclusive o teatro mais bonito do mundo pelo jornal inglês The Guardian em 2015. O espaço que foi berço do teatro da vanguarda no Brasil, parece lembrar muito o próprio castelo Rá-Tim-Bom, um lugar mágico e com arquitetura exuberante que se destaca em meio aos prédios paulistanos. E assim como na história, o castelo é ameaçado pelos projetos do doutor Abobrinha. Na vida real, o teatro Oficina também enfrenta seus problemas. A treta começou lá nos anos 80, quando Silvio Santos comprou um terreno ao lado do teatro com a intenção de construir ali um arranha-céu de três torres com 100 metros de altura. Acontece que uma das particularidades do teatro Oficina é uma janela lateral que possibilita a visualização de uma ampla paisagem da cidade de São Paulo. Segundo estudos feitos, a construção dos condomínios deixaria o teatro com apenas duas horas de luz natural por dia, deformaria o projeto original de Lina Bobardi e acabaria por limitar a vista do teatro. Mas não para por aí. O projeto que previa mil apartamentos com mil vagas de garagem e andares de subsolo poderia inclusive atingir o rio que corre abaixo do terreno e o próprio lençol freático da região. É como se na vida real, o doutor Abobrinha fosse na verdade o próprio Silvio Santos. O vilão parece inclusive lembrar o apresentador na forma de falar e se expressar, repetindo trejeitos e se dirigindo à audiência de forma recorrente como se estivesse em um programa de auditório. Isso não é por acaso. A inspiração em Silvio Santos para criar o doutor Abobrinha foi confirmada pelo ator Pascoal de Conceição. Ele revela que não foi algo intencional e que só percebeu a semelhança anos depois quando Zé Celso mencionou. Ele explicou que mesmo inconscientemente, sua atuação era inspirada na maneira teatral de Silvio Santos se comunicar com o público. A briga entre Zé Celso e Silvio Santos foi parar na justiça e se tornou um dos mais famosos casos de disputa imobiliária da história do Brasil e nos ajuda a entender um conceito chamado especulação imobiliária. Esse termo define uma prática que nada mais é do que a compra das propriedades com o objetivo principal de obter lucro pela sua valorização. Basicamente, assim como o doutor Abobrinha e o próprio Silvio Santos, os chamados especuladores imobiliários buscam identificar áreas ou propriedades que têm potencial de se valorizar no futuro. Muitas vezes, essa grande valorização a longo prazo acontece devido a desenvolvimentos urbanos, melhorias na infraestrutura ou até o próprio crescimento econômico. Ao adquirir essas propriedades antes que a valorização real ocorra, os especuladores esperam vender ou alugar os imóveis a preços mais altos, obtendo assim um retorno significativo sobre o investimento inicial. Então, na especulação imobiliária, o dono do imóvel não lucra estreitamente com melhorias nele, mas também com fatores externos como a valorização da região. Quando essas melhorias chegam a áreas antes vazias, mais pessoas querem comprar ou alugar imóveis na região, o que faz os preços subirem. Na trama da série, onde o vilão doutor Abobrinha está determinado a adquirir o castelo a qualquer custo, para construir um prédio em seu lugar, é possível ver as questões da especulação na prática. No episódio 5, Nino e seus amigos elaboraram uma maquete representando uma cidade ideal, com diversos lagos limpos e grandes ruas arborizadas. Porque esta é a cidade dos meus sonhos. No entanto, o doutor Abobrinha chega e destrói o projeto das crianças ao substituir a natureza da cidade ideal, completamente arborizada, por grandes prédios. E essa é a grande questão. O equilíbrio tão sonhado na cidade ideal entre o desenvolvimento urbano sustentável e a preservação da diversidade e estabilidade das comunidades é frequentemente debatido quando o assunto é especulação de imóveis. Isso está no centro da disputa judicial em torno do teatro-oficina. Assim como os discursos dados pelos excelsos, como na narrativa de Castelo Rá-Tim-Bum, há uma crítica às consequências desse processo de especulação, como o crescimento exacerbado das cidades, a desvalorização de construções históricas, a destruição do meio ambiente e a poluição urbana. Em 1983, como forma de resistir e proteger o teatro, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico reconheceu o valor histórico e cultural do teatro-oficina, o tombando como patrimônio artístico. Em 1997, um segundo embate surge quando o grupo de Silvio Santos planejou a construção de um shopping ao redor do teatro-oficina. Para resistir a essa transformação, Celso buscou outro tombamento de sua sede como bem artístico a nível federal, através do IPHAN. Essa iniciativa aumentava o raio de controle e restringia a ocupação do espaço ao redor do teatro. O tombamento foi aprovado só em 2010. Zé Celso apresentou então um projeto para a construção de um parque no entorno do teatro, o Parque do Bexiga, que contava com passarelas ao ar livre, arenas e jardins. O projeto chegou a ser aprovado em 2020 pela Câmara Municipal, mas foi vetado pelo prefeito Bruno Covas. Em 2017, um novo capítulo. A Codefate emite uma decisão que permitia ao grupo Silvio Santos construir as três torres ao redor do teatro-oficina. Foi aí que Silvio Santos e Zé Celso tiveram uma reunião com o então prefeito de São Paulo, João Doria, e o vereador Eduardo Suplicy, na tentativa de chegar a um acordo. No entanto, o teatro-oficina divulgou imagens da reunião nas redes sociais, gerando desconforto no apresentador. O problema é assim, é que nós precisamos resolver o caso do terreno. Se ele não for mais meu, aliás, hoje, se você me mandar construir alguma coisa no terreno, não é com a mesma facilidade que eu poderia ter possibilidade. Diante disso, Silvio Santos optou por abordar a questão exclusivamente na justiça. Cinco anos depois, em 2022, a justiça impediu de vez a construção do grupo Silvio Santos. A decisão considerou que o projeto afetaria um rio subterrâneo e um lanção freático, causando danos aos patrimônios histórico e natural da cidade. A trama do Castelo Atibum nos ajuda a entender não só a história de uma das mais polêmicas disputas judiciais do Brasil, mas atravessa questões como a especulação imobiliária, o direito à cidade e a preservação do patrimônio histórico e cultural. Só que essa não foi a única vez que audiovisual e política se encontraram. Confira a seguir a história de seis filmes que causaram polêmica e foram censurados no Brasil. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima!